Oi, meu nome é Camila Santana, eu tenho 16 anos e meu projeto é o Lidere-se. Em 2020, assim, eu acho que no começo da pandemia, eu comecei uma jornada de autoconhecimento também, um processo de me enxergar como uma líder no Brasil. E aí foi junto com a Luísa Manoela, a Renata, a Yara, a Maiara, a Luísa Lobac e a Ana Beatriz, a gente teve a ideia de fundar o Lidere-se, porque eu acho que, como eu, elas também se enxergavam como líderes e se descobriram por outros programas, outras ajudas, outras inspirações. E a gente viu que tinha necessidade de trazer para as meninas que não tinham a mesma oportunidade que a gente de receber todas essas chances e apoio mesmo para enxergarem o potencial dela. O que me levou a inscrever o Lidere-se no Prêmio Prudential é que, assim, eu acho que foi muito a ver com a potência que o projeto tomou durante a trajetória do primeiro V-Camp e da gente ver que realmente tinha uma necessidade de a gente continuar atuando a favor da liderança feminina no Brasil e continuar motivando meninas, porque a gente realmente viu que o poder do projeto é muito forte. E é por isso que eu gostaria de convidar todo mundo a se juntar à nossa luta para ter mais liderança feminina no Brasil, porque quando as meninas brilham, todas nós brilhamos. Legenda Adriana Zanotto